Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve primas, mais um videozão simbora moleque Passando aqui pra iniciar mais um video pra vocês, no video de hoje, estou aqui, hoje é uma sexta, sexta não, hoje é quinta né Hoje é quinta-feira e esse video vai sair hoje ainda pra vocês, o que acontece? Vim trazer pra vocês a nova cor da minha XJ6, com certeza vocês viram num video aí que saiu A gente levando ela pra poder adesivar, a moda já está adesivada, está aqui na minha frente Não adiantem um video, até porque esse video vai ser curto, é só pra mostrar a vocês a nova cor Até porque hoje também a gente conseguiu bater 1 milhão de seguidores lá no meu Instagram Quem não segue, segue lá, que a gente posta vários conteúdos Inclusive, nessa madrugada a gente saiu pra dar um rolezão louco E se vocês correm lá ainda no meu Instagram, vai estar salvo lá no meu stories, tá ligado? Porque é só 24 horas, como vocês devem saber Mas enfim, no video de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova cor da XJ6 Querendo ou não, é um especial de 1 milhão lá do Instagram Nessa cor também, que a gente colocou ali 1 milhão Enfim, mano, vocês vão ver, a moto ficou muito louca Comenta aqui, se vocês gostaram, tá ligado? Porque a cor que estava nessa moto era muito escura E sim, eu não troquei no documento, tá? O documento ainda está a outra cor Mas daí depois eu vou tentar colocar a cor fantasia nela, mano Porque essa cor ficou muito louca, velho Eu estou com o meu parceirinhozinho Henrique aqui, né? Parabéns pelo 1 milhão, hein? Obrigado, mano, estamos juntos, velho O que você achou da nova cor especial de 1 milhão no Instagram? Sinceramente, sinceramente Top, pode falar Foi a melhor cor de todas as vezes eu já coloquei Foi a melhor A não ser a CBR, porque a CBR também ficou muito louca, tá ligado? Mas essa cor combina muito, parceiro Foi ou não foi? Foi a cor demais, mano A rapazeira está aqui, ó Chave, chave Chave? Já chegou assim, chave, chave, chave Podia ter pensado em todas as cores, menos essa Tu pensou em todas as cores, menos essa Qual é o teu nome? Diz aí Ângelo Ângelo, estamos juntos, passa Estamos juntos, o teu João Vitor João Vitor, gostou da cor ou não? Gostou, chave demais Essa coisa da tua camisa? É essa Essa coisa da tua camisa? É não, é não E o teu, mano? Qual é o teu nome? Iuri Iuri Gostou da cor, passa Essa coisa da tua camisa aí? É não E essas de baixo aqui? Essa não, ainda não É a do canal, mas não é não É Tu achava que era que cor? Tu tinha falado? Eu tinha achado que era vermelho com rosa, né? Vermelho com rosa E tu, achou que era que cor? Eu não tive nem ideia E tu? Eu achei que ia ser branca Branca? Mano, eu pensei, velho Eu pensei muito no branco Mas quando eu cheguei lá O moleque falou Não, mano, branco não Branco todo mundo tem e tal Vamos jogar é, seu? Tá, beleza Vai Então, ficou top Como foi? Top demais Vou mostrar a vocês aqui Inclusive, assim, antes de iniciar o vídeo Chegou um carro da polícia, tá ligado? Que tá lá do outro lado Eu espero que, assim, não tenha problema nenhum, né mano? Até porque a moto é cinza E outro, eu nem tenho o documento dela, tá ligado? Foi apreendida a moto Há uns seis meses atrás E eu não corri atrás de tirar o documento ainda Eu tirei a moto, mas não tirei o documento, tá ligado? Tá com restrição na placa Porque eu fui pego com a placa levantada Pra quem deve ter visto aí no canal Viu, tá ligado? Então é isso Sem enrolação Eu vou trazer a moto lá pra cá Vocês vão ver Não adiantem um vídeo, tá ligado? Que eu vou mostrar já a vocês A nova coisa que eu assisti a vocês Eu queria, tá ligado? Empinar Ia pegar ali, dar uns grauzinhos Só que não vai dar, velho Abre isso logo ali, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Logo ali, ó Ó lá, ó Lá no cantinho, tá ligado? O especial seria esse, tá ligado? Dando uma volta aqui, mano E empinando Dando um grauzinho pra vocês Que é o único local fechado Que a gente tá tendo É esse local aqui A gente não quer, tipo Treinar na rua A gente quer treinar no local fechado O único local que a gente tem é esse E acabou que eu ia gravar pra vocês Mas acabou chegando a polícia ali É o gato, no caso E eu acho que não vai dar pra eu treinar Dar uma puxada com vocês Fechou? Então é isso, vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui agora A nova cor da XJ6 A nova cor de 1 milhão Lá do Instagram Vem comigo Essa é a nova cor da XJ6, rapaziada Bom, como vocês viram aí Essa é a nova cor da minha XJ6 Azul Azul turquesa Pra ser bem realista, rapaziada Olha essa cor, mano Vê se não combinou legal com essa moto, velho Olha isso Colocou essa parada na roda aqui, ó Como é especial de 1 milhão, né? Que a gente bateu hoje Quinta-feira, dia 8 No Instagram Se liga Ó lá, ó 1 milhãozão aqui No tanque Olha isso, mano A moto tá muito louca, rapaziada Tô nem enrolando com vocês, velho Olha isso Quem diria, mano? A moto era cinza, tá ligado? Toda cinza Apagadona Eu comprei ela Zero quilômetro na Yamaha Ela cinza, sabe? Ela não tinha outra cor Era cinza ou cinza E agora tá essa cor, mano Olha isso, velho Cedo louco, rapaziada Ficou muito louca Muito louca, né? Olha isso aqui Olha isso aqui E aí, rapaziada O que vocês acharam? Top, hein? Top, top Quem foi que não respondeu? Tu respondeu, tu respondeu Tu respondeu Ficou louco, então, mano? Ficou diferente, né? Olha aí, rapaziada Ô, você viu a cinza? Top, né, mano? Ficou diferente, né? Não Nem parece ser a mesma moto, né? Eu passei de sério? Bom, eu passei Eu gostei mais do cinza Do cinza? É porque, assim, ó Como eu passei, por quê? Dois anos já com a moto, né? Dois anos Acaba que morga, tá ligado? Eu gosto de tá mudando, tá ligado? Aí eu, assim É, então, ficou bonito, né? E, tipo assim Como é adesivo, o capote tá mudando, tá ligado? Rapaziada, essa que preferia era cinza Mas como faz muito tempo que a gente tá com ela cinza A gente resolveu mudar, mano Olha isso, velho Cê é louco Não tem nada Vou pra ali, vou pra lá Olha, rapaziada aí, ó Colou aqui bem no dia Também em primeira mão Só que vocês também vão ver Mano, esse vídeo vai sair hoje Nem que saia de dez da noite Mas esse vídeo vai sair hoje, mano São quatro da tarde, né? Queria soltar as seis Pisar na pinça, tá ligado? Se não dá certo, não Dá uma pisar na pinça, passa? Se não dá certo, não Ela pende muito Olha, já deu uma folgada legal Puxa Esse lá sempre folga mais do que esse do carro Vai Olha lá, como é que se... Foi? Acho que foi Pisa mais, vai melhor Vida as dúvidas, né, mano? Tá bom, tá bom, tá de boa Vamo lá Quando a gente pisa na pinça assim Tem que ter muito cuidado Fugando no freio Olha essa cor, mano Certo? A moto ficou muito chave Ficou muito chave Quando a gente pisa... Se fosse uma cobra, velho Pisa na pinça, tem que ter muito cuidado Que a gente acelera e esquece Cadê o freio dianteiro? Um... Cê é louco A moto do controle, velho Cheguei agora, já tô assim Ha, ha, ha Cheguei agora, velho Tá matando lembriando aquele modelo Uh! 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 E aí, o que vocês acharam? Comenta, rapaziada Comenta aí Quem não me segue no Instagram, segue lá, ó Vai sairzinho... Vai sair um especial lá no Instagram hoje Tentar soltar pra vocês Atrasou muito, mano Tinha um com essa policial ali que não tava saindo A gente tava esperando Um... Uh! Ó, é pouco espaço, mano Mesmo empinando devagar Porque eu não tô puxando a velocidade É pouco... Muito pouco espaço, tá ligado? E aí? E aí? Caralho! E aí? Ficou louca? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ai, caraca, rapaziada Vou tentar vir mais devagar Estaria pra não precisar passar tanto O barulho da moto também influencia, mano O cara acha que tá... O cara acha que tá rápido, mas não tá E por aí vai Olha lá, mais devagarzinho Olha lá, mais devagar Já não fugi tanto, tá ligado Vou fazer o seguinte Vou mais rápido lá e mais devagar lá de carro Acho que vocês entenderam Vamos lá Olha a diferença Olha o nível parar Eu tava com uma ponteira na moto Mas acabou que, tipo, eu que era o carro só o cano do tiozão Não deu tempo, vai Eu só arranquei a ponteira, mano Não olhei, acho que dá pra arrancar Acabei arrancando Pegou a base, foi Foi Só isso Grausão da forja E aí E aí E aí E aí E aí para que se fala rapaziada ai vamos o kit da xj velho especial aí de um milhão para vocês eu sei que isso é pouco tá ligado ao que você me proporciona e o que eu posso vocês também mas tá aqui ó mostra aqui mano kit da xj raspado com sucesso rapaziada cê é louco mano o que eu tenho gostado do vídeo quem quiser ver como é que ficou estou para cada uma raspada lá uma gravou um celular para o pessoal do insta será que vai estar aqui está passando será que eu mais feliz vamos bater que 50 mil lá que sei que vocês conseguem rapaziada o pessoal do outro é para vocês aí e é isso o chão por aqui o jogo o 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 Valeu!